Fala ai galera, beleza? Sou o Jackman da mais um vídeo hoje aqui novamente com League of Legends E é o seguinte, estou jogando de Timo Monstrão Ahn, nossa mãe, eu acho que nunca tinha ouvido a voz dele em português Ou pelo menos nunca tinha preso atenção, que voz bizarra, velho É, mas é o seguinte, estamos jogando com o Minha Capetinha A gente vai jogar muitas merdinhas, ou pelo menos espero que sim Ahn, vamos ver aqui, tem um cara aqui Já tá quase metade de dano na vida dele Coitada Ahn, vou esconder aqui Esse senhor, braga O que é isso? O time está invisível Ahn Tá, entendi Beleza, então Cara, se afaste por quê? Não entendi Esperar aqui, legal É... Então vamos ficar aqui Já que eu sou invisível, né? Não tem muito problema Esperar ali os brothers Ae, boa, mata Lulu Ae Não sei se eu fiz algo na Lulu, mas... Ah, a Ary matou Legal Coitado da Lulu, velho É, isso vai doer, velho, isso mata Oh, maldito Ixi, quase que pega ali Ae, boa Ahn Ahn Cara, essa Lulu vai ser suporte? Estranho Mais um kill? Que bonito Ahn Pena que eu tava sem o meu skillzinho bonito ali Pra matá-la Mas... Mas... É, né? Fazer o quê? Ahn, cara Adoro o time O time é muito escroto, né? O time é muito escroto Adoro É... Mas é, vamos lá, né? Estamos indo bem Cara, já eliminei dois inimigos aqui Vamos ver o que dá pra fazer, né? Se eles não comprarem oráculo a gente ganha E se eles comprarem, talvez a gente ganhe Não sei Nosso time tá em uma composição aí bem razoável O problema é que a gente... Tá, a gente tem... O Darius talvez de... De dano E aí se não tiver vai ferrar, né? Ahn... Essa mulher aqui é tanker Só dá pra ser tanker Entre aspas, né? Bem boa de tanker, né? Mas... Acho que eu tô vendo aqui que o nosso time tem pouco dano físico Então... Sei lá, né? Vamos lá, matamos carinhas Aí, legal Ahn... Tomou Ninguém morreu Que pena Ninguém morreu Ninguém... Irá morrer Parece que pelo menos a gente também não morreu Muito bom Ahn... E aí? E aí, né? E aí? Sai, lobão Ahn... Cara... Complicado, né? No começo a gente tava indo mó bem Mas a Lulu doidona não... Não tá mais tão doidona, né? Cara, se a Ary conseguir puxar ou o Darius, né? A gente faz alguma coisa interessante Aí, legal Opa! Corre Corre, malandro Ah, é legal Peguei o dinheiro ali Cara... Eu... Eu fui ver o chat ali Meu Deus O cara fica me escrevendo, velho Na moral O Lulu deu uma zoada ali na Harry, né? Também gosto da Lulu Que é ruim jogar contra ela Porque... Eu curto, né? Jogar de Lulu Mas... Tudo bem Fazer o que, né? O jogo Ahn... E aí? Opa! Ahn... Nossa, mãe Que ruim Ok Vamos ver o que acontece? Ahn... Putz... Liberou o ult agora, cara Que sacanagem É... Vamos ver... Cara, acho que eu vou fazer esse... Moradu... Blablabla Ahn... Ahn... Aí, boa Ahn... E depois a gente faz isso daqui Fazer isso aqui E depois esse aqui Que eu acho que... Sei lá, é melhor, né? Já que ele tá falando de coisas essenciais Não sei se eu faço isso aqui Acho que sim Ih, caraca Nossa, mãe Haha Ai, caralho Nossa, me desculpem, mas é... Não Não Deixa eu avisar aqui Que droga Mano, eu tava pensando em outra coisa totalmente diferente Ai tipo, eu chego e... Opa! Não deu Haha Mano, que foda Que porcaria É... O bagulho foi doido Deixa eu jogar aqui... Fezes do timo Regalia do... Do ult Olé! Ahn... Já era... Ahn... Caraca, acertei o bagulho errado aqui nesse também No ult era de qualquer jeito, então tudo bem Invisibilidade Vamos jogar aqui Ai o próximo eu jogo aqui Não quero deixar muito aparente assim Os caras já não virem com o oráculo, né? Que ai é meio triste se os caras tipo... Prestarem atenção e tal Que ai eles já... Todo mundo já comprou a porcaria do oráculo Ai caraca, eu não consegui pegar Ai que sacanagem, brother Nossa, eu tinha que pegar aquela vida Caraca, eu tava jogando bem pra caramba 4 barra 1 Ai tipo... Já era Minha... Cara, isso aqui eu não sei o que é Mas eu acho que tem a ver com lobão, né? Se quiser, lobo ali... Deve ter jogado esse treco em mim Ah, isso aqui Caçando ou ferida Velocidade de movimento e... Ahn... Hã... Interessante Triste, mas legal Opa Droga Caraca É... Não, deixa quieto Eu ia falar besteira Deixa eu colocar aqui Ae... Beleza, opa Sai Ah, droga Tá Eu fiz algo que eu não queria fazer ali Que é jogar o... Tracking dele aqui Mas não tem problema A gente vai aqui E... Vai colocando de volta nos lugares Que eu gostaria Ahn... Esperar aqui, beleza Vamos lá Vamos lá Ae, legal Visibilidade Por favor, não me veja Ae, ótimo Oh, caramba Oh, caramba Não Ah, droga Corre Ahn... Eai, vai dar pra pegar? Vai Não, não, não Ai Deixa eu fazer isso Boa Boa Mininari Boa Legal É... Deixa eu fazer isso aqui nela Ahn... Ahn... Ok Cadê? Por enquanto a gente tá... Tá bem Tamo bonito Deixa eu alimentar aqui o porito Adoro os poritos Tão bonitinhos Ahn... Vamos lá, mata Opa Vamos ver se a gente consegue fazer aqui alguma coisa Não, não deu Tá Ah, que legal O cara quando ele pega o... O trequinho mostra, cara Doideira, não sabia disso É interessante Daqui a pouco some então, né Acho que ele tem só mais um tiro de... Coisa pra sumir Não tenho certeza Vamos esperar... Opa Não, não sumiu Ahn... Beleza É, o cara se matou ali Bonito Mas tudo bem Ih, caraca Eu me matei bonito aqui também Tá Vamos ver aqui o que acontece Vamo lá, Ari Vamo, Ari Vai, Ari Mata todo mundo, por favor Boa Ahn... E aí Não, Darius Não... Vixi, Ari Mata ele, Ari Caraca Nossa, mãe Que porcaria Nossa Doideira, cara Que doideira Que doideira Vamo lá Ihhh, caraca Ari, não Morre não Ai meu Deus Nãão Ari, não Quase, cara Quase Quase que ela Mata o cara ali Coitado Ah, ai, boa Deixa eu ir colocando aqui os bagulhinhos Aqui no mato Que ai é bom que dá pra gente dar uma Uma média ali no mato, né E aparentemente eles estão sem oráculo por enquanto Que é muito bom De verdade Porque sem oráculo significa que eles não vão ver nada Deixa eu colocar aqui assim Só pelas zoeiras Não deveria, né, deveria ter colocado lá atrás Na verdade, primeiro Caraca Tu dá um dano absurdo Vamos fugir daqui Jogar o copozinho do time Boa Legal Boa Ah, não, não pegou não Impressão Ah, tá Vou colocar aqui o bagulho Ah, que droga Tá Vamos lá, né Tá, não vai dar pra fazer nada aqui Opa Com licença Legal Tá Fazer isso aqui Não Ei, caraca Ei, caraca O cara tá vendo Tá de oráculo Como assim, não entendi Ele Ele viu ou ele não viu Ae, boa Garoto Ah, e aí Sei lá, né Ah, tá Tá na torre Isso daqui Legal Agora sem a torre eles não vêm Bacana Bacana Tava pensando O que eu ia falar Beleza Legal Interessante Oh, droga Oh, droga Caraca Nossa, eu vi o bagulho vindo Não deu para desviar Tipo, não tinha o que fazer Caraca, mas sacanagem Eu usei um flash ali bonito Usei o bagulho de correr também Ah, pena que não foi Seria bem legal Opa O inimigo eliminado ali Ah Daqui a pouco a gente já consegue Sai Ixi Mataram o nosso tanker ali Quer dizer, não sei Ele tá de tanker Ah É Até que tá Beleza Quer dizer, até que tá não, né Tá não Tá dando o físico Misturado Meio estranho Não sei Eu realmente não sei A build de Vigote Então eu não posso falar Mas Eu sei que a build dele É estranha de fato Vamos Preparar Para voar Isso Ah Vagabunda 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 Maldita Oh mansão Tu também tem oráculo Tá todo mundo com oráculo agora Então agora é aquela hora que começa a não fazer efeito Ter o O corozinho do timo assim Então a gente Dispersa Por que? Porque aí o cara vai chegar Tentar atacar o bagulho E a gente pega e mata É bem útil na real O cara vai ficar Ah não Cocuzinho Ai meu deus Caraca Aí eu tô morrendo aqui E aí a gente pega Opa E puxa ele ali Morre Bem isso Ah Pegando aqui Tá Legal Ai caraca Beleza Deixa eu jogar isso aqui Aqui Ok Não Morre Ah Droga não deu pra pegar o bagulho Vai vir Pega Não Por que que eu não coloquei mais pra cá Maldita Pega a vida Cara Quanto que ela ficou Não sei Ai caraca Ah Beleza Cara Eu não sei Qual que vai ser o meu próximo item Acho que eu faço isso aqui Não sei se isso aqui eu Pego Ah Interessante Isso daqui Ah cara Vamos fazer logo Ele fala que é essencial Então eu vou fazer Ixi Não Volta pra torre Brother Deixa eu correr aqui Galera Beleza Ah Tá Ixi O cara tá Destruindo os cocôzinhos Aqui Então vamos Distribuir Como eu disse Cara Meu senho de time Ia fazer uma fileira Assim Inteira Do bagulho Ia ser bem louco Seria meio de cuzão Mas seria da hora Caramba Vamos lá Jogando aqui as paradas E Ai caraca Não posso ficar tomando útil Cara Tá Beleza Ah Caraca Não Se isso daí Pega Isso daí mata Na moralzinha Deixa eu colocar aqui o bagulho Que aí chama a atenção deles Ah Nossa Eu entendi agora O time não fica invisível Quando ele sai do mato Não Bem louco Ele só corre bastante Ô Droga Caraca O cara fez triple Mano Aí Boa Caraca O cara tá falando de mim Ou Da área Não sei Porque Acho que é da área Então Vamos lá Vamos lá Deixa eu usar isso aqui Caraca Aí Boa Legal Vamos lá Tropas Azuis Ih caraca Caraca Tive que fugir lá Deixa eu usar esses trecos aqui Ô Droga Tá Pega Aí Cara Não sei porque ele fez isso Mas tudo bem Foi uma ação assim Boa demais Mas É um start Só não entendi Deixa eu jogar aqui o bagulho Assim Pra quando o cara vier aqui Ele tomar Quem sabe Mas Vamos ver Jogar aqui no meio A paradinha Legal Cara Vamos destruir a torre Pra terminar aqui o vídeo E galera Como sempre Se vocês gostaram do vídeo Deem like Deem favorito Também Comentem aí E pô Eu acho que era basicamente Isso que tinha pra mostrar Então Como eu disse Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Do gameplay Da jogatina também De Timo E é isso aí Valeu Falou Timo